Oi amores, tudo bom? Quarto ano. Vamos a nossa aulinha de hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro, não é isso? A migração de nordestino à extração do latex. Eu acho que vocês já sabem o que é latex, não é isso? É o que faz a borracha, não é isso? Uma plantinha, não é isso? Na árvore eles fazem aqueles cortes em V e elas colocam um canecozinho assim e ali vai escorrendo todo o latex, aquela branca da árvore, tudo em forma de V aí ele vai descendo e vai ali escorrendo e vai enchendo aquela latinha, certo? Vamos para a página agora 105. Coloquei a data 4 de novembro. Vou começar. O deslocamento do nordestino para outros lugares do Brasil ocorreu em diferentes épocas. Em 1877, por exemplo, houve um grande seca no nordeste. Vocês sabem que o nordeste é seco, não é isso? Todo o nordeste, não só é Pernambuco não, viu gente? Paraíba, ou seja, Bahia que faz parte do nordeste. É seco. Tem uma região seca mesmo, aquela parte do sertão, não é isso? Chama-se a seca mesmo, que não chove. Como vocês veem aí em reportagem falando sobre a seca, não é isso? Então, vamos ver. Então, houve seca nessa época de 1877. Então, essa grande seca no nordeste. Por isso, muitos nordestinos deixaram a sua terra natal e foram para a Amazônia trabalhar com seringueiros. Seringueiros é aquelas pessoas que trabalhavam com latex, certo? Trabalhavam na floresta. Eles passavam o dia nos seringueiros, extraindo um latex para ser utilizado na fabricação da borracha, que era vendido para outros países. Então, eles estavam ali, aquelas pessoas, vocês sabem que tem vários árvores. Então, tem aquelas pessoas que ficavam responsáveis por tantas árvores para poder tirar o latex, certo? Então, eles iam, os nordestinos, saíam da sua cidade e iam para a Amazônia atrás de trabalho, porque nessa época era grande a procura de seringueiros. Naquela época, conhecida como o Círculo da Borracha, o latex na Amazônia tornou-se uma das maiores riquezas do Brasil, atraindo milhares de imigrantes para a região. No entanto, por volta de 1910, houve uma grande queda de preço da borracha no mercado internacional, ocasiando uma crise na exploração do latex. Então, quando a produção era muita, então a procura foi grande, eles vendiam para fora, mas aí com o tempo foi caindo, foi caindo, caindo, começou uma crise. Com isso, a parte de imigração retomou o lugar de origem. Então, os imigrantes, eles voltaram de novo para o nordeste, para a sua terra natal. Permaneceram na Amazônia, passando a se dedicar a diferentes atividades. Então, quem ficou, foi fazer outras atividades, ou ia para a plantação de cana-de-açúcar, de café, ou cuidar de gados. Eles procuravam várias outras atividades. Entre os anos de 1940 a 1945, o latex brasileiro voltou a ter grande importância e passou a ser um produto bastante procurado por outros países. Então, já começou a melhorar a situação. Dessa forma, milhares de novos migrantes nordestinos deslocaram-se para a Seringais, na Amazônia, como havia feito seus antepassados. Aí voltaram tudo de novo, como a procura foi, aí eles vieram de novo. Aí vocês estão vendo o cartaz produzido em 1943 para incentivar a produção de borracha no Brasil. Para a vitória, olha só. Mais borracha para a vitória. Está aí o cartaz. O nordestino e a construção de Brasília. Outro importante deslocamento de nordestino ocorreu na época da construção de Brasília, entre os anos de 1956 e 1960. Foi a construção aí de Brasília. Calcula-se, aproximadamente 30 mil trabalhadores originários, principalmente no nordeste. Então, principalmente, nordestino fez a construção de Brasília, gente. Veja só. O nordestino tinha ido para o Distrito Federal para trabalhar na construção da nova capital brasileira. Os imigrantes que trabalharam nas obras de construção de Brasília ficaram conhecidos como candangos. Então, esses trabalhadores, esses imigrantes, ficou conhecido como candangos. Marque aí. Eles que construíram Brasília, os nordestinos, ficaram conhecidos como candangos. Vamos agora para a página 106. Cidadão do Mundo, preservando a Amazônia. Vocês estão vendo aí nessa foto, a extração do latex. Está vendo? Ele corta, aí começou a cortar cheio de branquinho. Então, esse produto é pouquinho, mas a produção é grande para a borracha. A extração do latex e as outras atividades econômicas praticadas na Amazônia deve ser feita de forma sustentável, ou seja, sem prejudicar o desenvolvimento biológico das espécies de seres vivos. Vocês sabem que a Amazônia é rica em animais e nas plantas. Então, tem plantas que só tem lá na Amazônia, não tem em outro lugar, não. Só em animais. Vocês viram uma reportagem que eles fazem o quê? Fazem aquele contrabando de animais daqui para pessoas que estão criando. Não é que vão levar para a floresta de outro país, não. É que pessoas criam mesmo dentro de casa, que não se pode. Plantas também, que tiram plantas e saem para fazer contrabando, que não tem. Só tem no Brasil. Não tem em outros lugares, não. Como tem plantas que só tem lá, você vai trazer, ah, vou trazer aquela mudazinha para cá. Não pode. Se pegar, você trazendo uma plantinha de lá, sem autorização, você é preso. Porque isso aí é contrabando. Não se pode nem daqui, nem você vindo de lá. Só se você pedir autorização de trazer essa planta para cá ou um animal. Certo? Atualmente, na região da Amazônia, sofre com diversos problemas. O desmatamento ilegal, que eles têm árvores lá. Eu acho que eu contei a vocês a história da Fábio Castel, que ela tem uma floresta só para a criação dela. Ela dá para fazer todo o material, os lápis que são feitos, papel, tudo da Fábio Castel, ela tem, que é um alemão, lá na Alemanha, é imenso a fábrica da Fábio Castel. Eu mostrei a vocês a fábrica, como é, desde como é construída, a plantação, até formar um lápis, até o grafite, é feito lá. Então, se derruba-se uma árvore, tem que se plantar outra, que são anos para ela poder crescer, para ela se tornar adulta. Certo? Então, na Amazônia tem isso. Tem a desmatamento, a falta de fiscalização é grande lá, não é isso? Então, tudo isso prejudica a nossa floresta. Ainda pode ser o nosso pulmão, não é isso? Do Brasil, é a Amazônia. Então, vocês estão vendo agora o que mais. As queimadas que estão grandes, que estão muito quentes, só na Amazônia, como no Mato Grosso, que tem bastante floresta, está tendo desmatamento. Aí, com isso, o sol, quem? Bate num vidrozinho. Se bater em alguma coisa, que reflete alguma coisa, você sabe, reflete alguma coisa num vidro, ou numa que tenha, pega fogo. Ontem, estava no repórter, passou o carro de um raio, no Mato Grosso, esteve lá, pegando fogo, eles tentando controlar, mas não conseguiam, né? Até a... Eles falaram também, mesmo lá, apagando, mas fica, o rapaz estava cavando, e o fogo estava embaixo da terra, esquentando, e eles estavam lá, tentando apagar esse fogo. Então, a gente tem que cuidar da nossa floresta, não é isso? Dos animais, eles mostraram também a anta, que eles acharam a anta adulta, não é isso? Ela com queimaduras. Então, eles salvaram, levaram ela, não é isso? Para o zoológico, cuidado dela, tudinho direitinho, depois vão soltar. Então, as feridas, a queimadura dela, já estava bem cicatrizada, ela já estava se movimentando. Então, tudo isso, esse crime de ocupação na Amazônia, é grande, que eles chegam, que vocês veem, passaram em... 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 na Amazônia, que é importante lá. É linda. Então, a gente tem que cuidar, fora os animais, não é isso? Então, vocês têm aí, na página 107, tem um textozinho para vocês lerem, bem bonitinho, e tem duas perguntinhas para vocês. Num caderno, escrevam a lista com os principais problemas enfrentados na região da Amazônia. Você vai... Num caderno, vai copiar. Agora, reflita com os colegas sobre quais atitudes podem ser evitadas com essas situações. Não tem, colega, vocês me veem, refletem aí o que a gente pode fazer para acabar com isso. Algumas soluções, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.